Aplausos 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 Obrigada. Aqui é a creche de Santa Maria Madalena, a creche municipal, que está funcionando aqui no Centro de Formação Profissional Leite e Reifre Bourgeois, em Santa Maria Madalena, e hoje a Associação Leite e Reifre Bourgeois está promovendo a festa de Natal das crianças da creche de Santa Maria Madalena. E aqui está o Papai Noel, tem mais uma turma da creche, fazendo a festa criançada, hein? Aqui tem o Papai Noel, tem o nosso querido Beto Rubicar, nosso prefeito eleito da Câmara, nosso querido Marcel, Ana Paula, servidora e diretora da creche, a nossa querida Rosane, Magdala Feijó, aqui professora e alunos. E aqui está a alegria da criançada. Natan! 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 Natan!